Oi, crianças! Vamos iniciar mais uma aulinha com Tia Darley? Vamos lá! Então, eu quero todos de pé, juntando as mãozinhas, para conversarmos com o nosso melhor amigo. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos abençoe, nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá seguir a nossa rotina diária. Então, vamos iniciar com o nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para quem está do seu lado? Sim! Então, vejam só, vamos lá, conferir direitinho as informações do calendário. Hoje é dia 18 de agosto, certo? E nós estamos em uma quarta-feira. Vamos repetir? Hoje é dia 18 do mês de agosto do ano de 2021. E hoje é uma quarta-feira. Vamos cantar a canção do dia? Cantamos alegres a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Hoje é? Falem aí para a tia que dia é hoje? Isso! Quarta-feira. E como será que está o tempo nessa quarta-feira? Vocês já observaram? E aí, será que o tempo, ele está ensolarado? Ou será que ele está nublado? Ainda temos outra opção. Será que o tempo hoje está chuvoso? E aí, como vocês farão para descobrir? Muito bem, vocês terão que observar, certo? Se aproximando da porta ou da janela da casinha de vocês. E vamos cantar com o dia? Vamos lá? Bem animados, tá bom? Todo mundo assim. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá Pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá Muito bem! Nós vamos cantar mais uma musiquinha, sabem por quê? Porque Tia Darley trouxe aqui a nossa caixa musical E eu vou sortear uma figura E o que será que vai sair? Tchan, 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 tchan E aí, crianças? Eu tenho aqui um... Um pintinho Mas que cor é esse pintinho? Isso, ele é amarelo Então, o que vocês acham de nós cantarmos a musiquinha Do pintinho amarelinho Vamos lá? Vocês conhecem essa musiquinha? Eu tenho certeza que sim Então, vamos começar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus peizinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião E aí, gostaram da musiquinha? Sim? Muito bem! E agora, nós vamos para o tema da aulinha de hoje Todo mundo prestando bastante atenção E na aulinha de hoje Nós vamos relembrar as letrinhas J E L Certo? Vamos começar aqui com a letra J Vamos observar ela novamente aqui no cartaz Com seus quatro tipos de escritas Letra J De imprensa Maiúscula e minúscula E letra J Cursiva Maiúscula e minúscula Quem aí lembra o somzinho Que a letra J Que a letra J Possui Vamos fazer J Isso! Esse é o somzinho da letra J Agora, vamos observar a letrinha L Nos seus quatro tipos de escritas Nós temos aqui a letra L Cursiva Maiúscula e minúscula E a letra L De imprensa Maiúscula e minúscula Quem aí lembra o somzinho da letra L? Vamos fazer? Essa é a letra L E o seu somzinho? L Isso mesmo! Então, crianças Aqui na lousa eu coloquei alguns objetos Vamos falar o nomezinho deles? Então, falem aí pra tia O que é isso aqui? Muito bem! Um livro Aqui nós temos um Jarro Temos também aqui Uma lata Aqui nós temos uma lua Isso mesmo! Aqui nós temos um jacaré E aqui uma janela Então, todos esses objetos Que tia Darlê colocou aqui Eles são iniciados Com as letrinhas L e J Certo? Agora vocês vão descobrir Certo? A letrinha inicial Do nome de cada um deles Vocês vão descobrir Se é a letrinha L Ou se é a letrinha J Mas como tia Darlê? Mas como tia eu vou descobrir? Através do sonzinho Que cada uma possui Tia Darlê vai falar O nome do objeto Vocês vão observar A boca de tia Darlê E aí, ó Vão relembrar o sonzinho E descobrir A letrinha inicial Do nome de cada figura Combinado? Então, aqui eu tenho um livro Vou falar o nome livro Observem Livro E aí? O nome livro Se inicia com que letrinha? Muito bem! Com a letrinha L Vocês relembraram O somzinho da letrinha L? L Isso! Livro! Então, vejam só Nós vamos fazer A letrinha L Cursiva Minúscula Essa aqui Certo? Vou colocar aqui, ó Nesse tracinho Vou iniciar da linha Puxar a perninha Subir Vou fazer uma curvinha Descer E puxar a outra perninha A letra L Cursiva Minúscula Ela se parece muito Com a vogal E A diferença é que a letra L Ela é Maior Certo, meus amores? Então, vamos lá Para a próxima figura Eu tenho aqui um Jarro Vou pronunciar Certo? A palavrinha jarro Jarro E aí, qual foi o som inicial Da palavrinha jarro? O somzinho da letrinha J Isso mesmo Da letrinha J Muito bem E nós vamos fazer A letrinha J Cursiva Minúscula Certo? Então, prestem atenção Que tia Darlene Também vai mostrar O movimento Da letrinha Vamos iniciar Da linha Vamos, ó Puxar a perninha E subir um pouquinho Depois vamos descer Fazer uma curvinha E puxar a perninha E puxar a perninha Lembrando de colocar O pontinho Certo? Vamos aqui Para a próxima figura Eu tenho aqui Uma Lata Isso mesmo Tia Darlene Vai falar O nome Lata Lata E aí Qual foi o somzinho Inicial Do nome Lata? O somzinho Da letrinha L Isso mesmo Então, vamos fazer A letrinha L Aqui Novamente Certo? Vamos iniciar Da linha Fazer uma curvinha Subir Curvinha Descer E puxar Outra perninha Agora Agora vamos Observar Essa imagem Aqui Uma lua E a Darlene Vai falar Novamente Lua E aí? Lua E aí? Qual foi o som inicial Da palavrinha lua? Lua Isso Jacaré Vejam só Tia Darlene Vai falar Mais uma vez Jacaré E aí? Qual foi o som inicial Da palavrinha Jacaré? O somzinho Da letrinha J Isso Mesmo Então, vou fazer Aqui a letrinha J Certo? Vamos iniciar Da linha Puxar a perninha E subir Descer Curvinha Para frente Vou subir E puxar a perninha Vamos colocar O pontinho Agora eu tenho Aqui Uma Janela Certo? Vou falar O nome Mais uma vez Janela E aí? Vocês descobriram O somzinho Inicial Do nome Janela E aí? O nome Janela Se inicia Com a letra J Isso Mesmo Vamos fazer Aqui a letra J Vou puxar A perninha E subir Descer Curvinha Para frente Subo E puxo A perna Vou colocar O pontinho Então, vejam Só Vamos observar A lousa Mais uma vez Certo? O nome Livro Se inicia Com a letra L Isso mesmo O nome Jago Se inicia Com a letra Jota O nome Lata Se inicia Com a letra L Isso mesmo O nome Lua Se inicia Com a letra L Muito bem O nome O nomezinho Jacaré Se inicia Com a letra J E o nome Janela Também se inicia Com a letra J Certo? Eu tenho certeza Que vocês Interagiram E participaram Direitinho Agora Chegou o momento Das nossas Atividades Então, eu quero Que vocês Peguem O caderninho De atividades O lápis A borracha E prestem Bastante atenção E vocês Vão colocar O caderninho De atividades Na página 94 Certo? Vamos lembrar De colocar O nomezinho E também A data E vamos lá Iniciar Aqui Nossa atividade Doçura Copia A família Silábica Da consoante Jota Vamos lá Relembrar A família Da consoante Jota Já Je Zi Zó Ju Nós temos Aqui A família Da consoante Jota Minúscula E também A maiúscula Vamos lá A tia Darlene Vai iniciar Vamos iniciar Com a minúscula Vamos fazer A letra Jota Puxar A perninha Subir Descer Descer Fazer a curvinha Ó Já faço aqui A vogalzinha A Não pode esquecer Do pontinho Da letrinha Jota Agora Jé Vamos lá Puxei a perna Vou subir Curvinha 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 pra frente Ó Vou fazer a vogalzinha Ó Agora Ju Vou puxar a perninha Subir Descer Curvinha pra frente Faço a vogalzinha Faço a vogalzinha A Mais uma vez Mais uma vez Vamos subir um pouquinho Vim para o lado Sobe novamente Faz um lacinho Desce Desce Curvinha pra frente Puxo a perninha E faço a vogalzinha É Agora Gi Vamos ó Subir um pouquinho Vamos vir para o lado Fazer um lacinho Descer Curvinha pra frente Puxei a perninha Puxei a perninha Puxei a perninha Faço a vogalzinha Agora Jó Vamos lá Vou subir um pouquinho Venho para o lado Faço um lacinho Desço Curvinha pra frente Subo E faço a vogalzinha Agora Ju Subo Venho para o lado Lacinho Desço Curvinha pra frente Puxei a perninha Faço a vogalzinha U Então Finalizamos aqui Na segunda questão Diz assim Encontre as sílabas E complete as palavras Então Nós vamos agora Completar as palavrinhas Com a família silábica Da consoante J Então Aqui eu tenho IA Então Que será Que sílaba Será que vai ficar aqui JÁ JÉ JI JÓ Ou JÚ Vejam só JÁ IA Eu acho que não JÍ IA Também não JÓ 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 E aí Crianças Eu acho que nós vamos colocar A sílaba JÓ E vocês Também Então vamos lá Vamos colocar Letrinha J JÓ Com a vogalzinha O JÓ 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 Agora vamos aqui CÁ JÁ CAJÉ CAJI CAJÓ ou CAJU Isso CAJU Que é uma frutinha Então vamos colocar A sílaba JÚ Aqui nesse tracinho Vamos fazer A letrinha J E a letrinha U Agora vamos lá Aqui JÁ CA E aí Vocês acham Que é a sílaba JÁ Sim Então vamos colocar Letrinha J Com a letrinha A E formamos aqui A palavrinha JÁ CA Agora vamos Para a próxima palavra Vamos colocar aqui JÁ PÉ JÍ PÉ E aí Crianças Eu acho que é JÍ Ó JÍ PÉ Vamos colocar Letrinha J Com a letrinha I JÍ PÉ Agora aqui Nós já temos A sílaba NÉ LÁ E agora Que sílaba Nós vamos colocar aqui JÁ JÉ JÍ JÓ Ou JÚ Vocês acham Que é a sílaba JÁ Vamos ver Vamos colocar Depois a gente faz A leitura JÁ Vamos fazer a leitura JÁ 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 NÉ JÁ 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 where JÁ Agora vamos lá Vamos encontrar A sílaba inicial certo? Para ficar aqui e formarmos a palavrinha. Então, aqui nós já temos gué. Então, que sílaba será que vai ficar aqui? Já gué, jegue, jigue, jogue ou julgue. E aí? Pode ser jogue e também pode ser jogue, jegue, certo? Vamos colocar aqui a sílaba jó. Vamos lá? Jó. Então, ficou jogue. E aqui, vamos lá? Vamos colocar aqui a sílaba já e vamos fazer a leitura. Vamos ler com tia? Já, vá, li. Já, vá, li. E agora só falta uma palavrinha. Vamos lá? Javenal, jevenal, juvenal, jovenal ou juvenal? Eu acho que é juvenal, mas juvenal é o nome de uma pessoa. Juá. Então, nós temos que usar a letra maiúscula. Então, vamos colocar essa sílaba aqui. Ju, com letra maiúscula, certo? Vamos fazer o movimento correto da letrinha. Tá bom, meus amores? Logo após, vocês irão fazer a leitura, certo? Com o papai ou com a mamãe, certo? Das palavrinhas aqui. E eu quero que vocês caprichem na atividade. Vamos lembrar de fazer o movimento correto das letrinhas. Agora, convida aí a mamãe ou papai, o responsável que está aí com você, que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, hoje trabalhamos com as crianças, a letra L e a letra J, certo? Mostramos novamente os cartazes com os quatro tipos de escritas, relembramos o sonzinho e logo após fizemos essa essa atividade aqui, certo? Onde as crianças descobriram a letra inicial do nome de cada figura, certo? Através aqui da pronúncia. Eu ia falando e aí as crianças iam relembrando o som, certo? E conseguiam identificar a letra inicial. Realizamos na aulinha também a página 94 do caderninho de atividades, onde as crianças fizeram a família da Consolante J, minúscula e maiúscula, e depois completaram algumas palavrinhas também com a família da Consolante J. Então, se as crianças ainda não finalizaram essa atividade, eu peço que os senhores orientem as crianças, observem se elas estão fazendo o movimento correto das letrinhas, certo? Vamos observar também se elas colocaram o nome e a data, tá bom? E para a tarefinha de casa, elas irão fazer a página 105 do nosso caderninho de atividades, certo? Vamos lembrar mais uma vez, ó, do nomezinho e da data. E na primeira questão diz assim, Então, as crianças vão copiar as famílias silábicas das consoantes que elas já estudaram, certo? Logo após, nós temos aqui um momento de leitura, certo? Onde os senhores vão perguntar o nomezinho das letras e as crianças vão falar. Assim, fica bom para nós identificarmos se elas já fazem o reconhecimento de cada letrinha, certo? Então, ó, conto muito com a parceria e o apoio dos senhores, certo? No momento aqui das nossas atividades. E essa foi a aula, espero que as crianças tenham gostado. Então, ó, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!